Hoje a LFTV vai falar de um assunto muito especial. Hoje a gente recebe a visita de Rada Rezedar, atriz, produtora e diretora baiana, que está trazendo mais um sucesso às telonas, né? Então, Rada, conta pra gente um pouco dessa experiência que é falar sobre o Nordeste, sobre a Bahia, para as pessoas de fora do mundo inteiro, né? E principalmente sobre nosso Recôncavo, né? Porque Maracangalha é uma vila que está situada no Recôncavo Baiano, é um distrito de São Sebastião do Passé. Já são 11 anos que eu, Beto Magno, da VM Filmes, a gente faz filmes em Maracangalha. Começou com o objetivo de resgatar a arte, o cinema de Maracangalha, que foi, no início do século XX, lá por volta de 1920, mais ou menos, o primeiro cinema da Bahia, do Recôncavo Baiano, quiçá da Bahia. Tem uns personagens maravilhosos que são as fofoqueiras, né? Que é em Mônica e Catarina. São três fofoqueiras, assim, estilos fofoqueiras do Bem Amado, né? Que foi uma novela de muito sucesso nos anos 70. Muito interessante, eu tenho, assim, paixão. E o Edson Língua de Gelo, que é um personagem real de Maracangalha, que chama Língua de Gelo porque ele queria beijar as meninas depois do cinema. Cinema dos anos 20, os atores passavam os filmes de Hollywood, né? O Alô Boys vinha de bicicleta ou então de jegue, né? De jegue, com a lata do filme, naquela época não era nada digital, gente, pra poder passar os filmes de Hollywood, de Ed Polo, de Rodolfo Valentino. E aí o Edson, o personagem do Edson, muito sabido, né? Que é real, ele ficava na porta do cinema esperando as meninas pra dizer pras meninas olha, eu beijo igual a Rodolfo Valentino, viu? Então vem aqui beijar. O personagem da Lila tem dois, né? Que ela esqueceu de falar, ela faz a mãe e faz a circense. E, assim, nós temos uma cantora que é a Maria Nicole, que vai cantar com Mônica Sangalo também. E as meninas que estão no circo, estão nos jogos, na brincadeira. Gente, tá uma maravilha. Eu acho que vocês vão curtir, não é porque eu roteirizei, não, mas eu tô apaixonada pelo filme. É um filme doc, né? Porque doc, porque fala de personagens verdadeiros reais, situações reais. Mas tem a ficção, né? Tem a licença poética, tem muita graça, enfim. Assistam em breve, Maracangalha, eu vou. Então, depois dessa verdadeira aula de história, eu vou pedir pra vocês encerrarem cantando de novo a música que inspira o filme. Aí podia entrar as mães, os pais. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Se a Maracangalha não quiser ir, eu vou só. Eu vou só, eu vou só sem a Maracangalha, mas eu vou. Agora a gente vai rebolar igual a Luziano e Pinheiro que vai fazer a Nália. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Agora a gente consegue? Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Obrigado, LSDZ!